Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Eu vou aqui seguir, cara, é aqui dentro da casa mesmo Cadê? É pra cá? Isso mesmo, acho que você vai entrar, opa! Tentei entrar, uou! Eu acabei de finalizar a construção do negócio de ferreiro que você pediu Ah, os novinhos desse dia não sabem o significado de gratitude Ah, você nunca me pediu? Boa, Scott! Então por que eu fiz isso? Ah, agora entra aí, entendi Eu fui pego pelo sentimento de construir o negócio de ferreiro que eu esqueci que eu vim aqui pra agradecer você Por favor, esqueça o que eu acabei de falar Não me odeie Eu vou lhe ensinar como fazer armas, então tenha um coração Certo, então primeiro venha aqui, dá uma entrada O caminho para o ferreiro O caminho do ferreiro no caso Legal, ser ferreiro é bom TUC, TUC É isso aí, você aprendeu E ta tudo no martelo A porrada certa faz o som certo E ta tudo no martelo Continue fazendo isso aí por milhões de vezes e você vai ser um artesão perfeito. Então tem que perguntar a pergunta, né, aí ele ensina aí que tipo você pode forjar as coisas ou os itens que você acha por aí e tal, aí você nem faz todas as paradas aqui, mas eu não vou ficar traduzindo tudo, porque pelo amor de Deus, tem muita coisa muito nada a ver, porque a coisa depois eu vou fusticando e vou falando, ah, é assim que essa coisa funciona. Bom trabalho, eu estava mentindo sobre os milhões de porradas, mas quando eu era um garotinho, o meu mestre me treinou assim também. Agora você é capaz de fazer qualquer tipo de arma ou armadura, mas você vai precisar de materiais. Desde que o seu treino acabou de terminar, eu vou lhe dar isso aqui. Consegui menos bronze. Bem, eu vou indo então. Boa sorte pra você. Eu achei que eu tinha comprado alguns pra vocês. Eu achei que eu tinha te dado alguns desde que você já estava começando agora. Bem, você já deu já. Ah, eu dei, ah, foi mal, esqueci. Tudo bem, então. Vai em frente e você vai ser um bom ferreiro. Eu podia ter falado, não, você não me deu e ter ganhado outro, mas eu estava achando que seria desonesto. Enfim, eu vou aproveitar que eu estou aqui, né? E esperar essa tela preta. Não tão preta, né? Quem se brocha. Oh, caramba. Volta pra sua casa. Eu vou falar, vou aproveitar que eu estou aqui. Aí quando eu vejo, eu não estou mais ali. Mas, enfim. Antes de tudo, já vou botar no meu cacto. Essa fofoca aí pra ele, nova. Cadê cactinho? Armas finalizadas. Aí eu desço aqui e ele vai lá escrevendo a folha vegana sustentável da Marina Silva. Vamos seguir, então, de volta pra minha ferraria. Recente ferraria. Não, é que tem outras coisas aqui além de ferraria. Ah, aqui é negócio de ferraria. Tá, eu já acabei de achar uma arma boa. Então, vou tentar fazer uma armadura. Eu quero fazer um peitoral brabo. É, com menos bronze, sei lá. Conseguimos menos armor. Agora eu quero alterar, sei lá. Vou botar, usar um... Alterar aquilo ali, usando... Usando esse Black Ned Bat aí, que eu sempre vejo e sempre me chama a atenção. Não sei por que que vai fazer não. Não faço ideia. Alterei a menos armor. Agora vamos ver ali como é que tá essa... O equipamento... Ah, isso aqui é um item. O Dragon Bonnet é um item. Ah, vou deixar assim, ó. Tudo no melhor aí. Ah, não, eu quero... Só que eu não quero usar esse negócio não. Vou usar mesmo de gosto. Eu sou, eu sou... Eu sou da porrada. E na verdade também... Não tem nenhuma espécie... Ué? Por que eu saio daqui o negócio? Então, eu vou trocar aqui. Eu vou usar o bola pra baixar. Que eu abaixo, vou carregando o meu HP. E o triângulo pra recuar. Que eu vou dar um pulão pra trás e sair da direção da galera. Então é isso aí. Até o próximo episódio. Eu vou estar fazendo outras missões. É nóis.